Unirio. Acontece. Acontece. Acontece na Unirio. Meu nome é Júlio Moredson, eu sou professor de regência coral e prática de regência coral e também de música de câmera. O projeto Coro Juvenil Unirio, projeto de extensão, foi criado em 2013, setembro de 2013. E por aqui já passaram mais de 100 jovens, cada ano a gente tem uma renovação. São jovens a partir dos 13 anos de idade, de diversas regiões do Rio de Janeiro, da Zona Sul, da Zona Oeste, enfim, temos jovens de várias regiões. E junto com esses jovens temos alunos dos cursos de música, de licenciatura, de bacharelado, eles participam regendo, criando arranjos e ajudando também a ensaiar o coro. Nesse tempo a gente já realizou mais de 40 apresentações externas e sempre com um público muito bacana. Enfim, o grupo tem atingido um público muito amplo dentro e fora da universidade. Eu acredito que é muito importante dar oportunidade do jovem de estudar música antes de entrar para a universidade, até porque para entrar na universidade de música é necessário fazer uma prova de habilidade específica. Então o aluno precisa ter um preparo musical. E onde ele vai se preparar?